Oi, tudo bem? Você sabia que a sua vida poderia estar muito melhor do que ela está hoje? E olha que não importa o quão bem sucedido você seja. Se você fizer isso que eu vou te contar, a sua vida pode dar um salto e ir tão bem, mas tão bem, que você nunca imaginou que uma coisa tão simples poderia fazer uma diferença tão grande na sua vida e poderia transformar as coisas para melhor de um jeito realmente mágico. Então vamos lá que eu vou te contar. Você já parou para perceber quanto tempo as pessoas passam se lamentando? Pois é, às vezes gastamos mais energias focadas no problema do que na solução. Então, você já tentou agradecer ao invés de reclamar? Eu te convido a fazer esta experiência durante uma semana, onde você vai agradecer ao acordar, você vai agradecer todas as vezes em que for se alimentar, você vai agradecer quando for trabalhar e quando for dormir, para começar tudo de novo. O sentimento de gratidão vai deixar o seu dia mais leve, deixando você feliz e atraindo muitas coisas boas para a sua vida. Assim, você estará abrindo o caminho da prosperidade do universo para a sua vida, atraindo bons relacionamentos e, é claro, uma boa condição financeira. Então, lembre-se de agradecer, pois a gratidão atrai bons sentimentos e bons sentimentos atraem boas coisas. Esse foi mais um vídeo do Clube da Prosperidade. Se você gostou, se inscreva no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like, comente e, é claro, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!